É, mano! É, mano! É, mano! Bora, Gabriel! Bora, galera, fazer o almoço pra nós ir embora. Dois tucuninhas e umas pra cozinha. Pra não dizer, né, que nós não comemos o peixe frito ao tamanzinho do bicho. Esse aqui o Thales pegou. Foi por causa desse peixe aqui, ó, que o joio de mel dormiu na área. Agora vamos pôr o arroz aqui, né? Então tá aí, ó. Peixe frito. Arroz aqui, que eu não sei nem o nome desse trem, hein? Feijãozinho. Então vamos servir, né, parceiro? Pra nós comer e ir embora, né? Faz, hein? Deixa o panduzão as comidas top aí. E ir embora. Um Deus do comando sempre. E a viagem foi sensacional. Tão junto. Não, meu brother. Tãozão quente aqui, eu tô com a vontade de beber uma cerveja, hein? Não, moça. Aqui nós não passa a vontade, não, filho. Pera aí que eu vou chamar o pra nós. Aguenta a mão aí, que a gorinha tá na mão. Quem é zoio de mel? Rapaz, é eu mesmo. Pediram uma cerveja aí? Gelada. Vocês tão também pegando peixe pra merecer cerveja? Rapaz, aqui só tá faltando a cerveja pra nós pegar mais. Então tá certo. De bico seco não pega nada, não. Rapaz, vocês deram sorte, viu? É mesmo. Essa aqui que vocês pediram? Rapaz, não é que o cara trouxe mesmo aí, ó, pra você ver. Olha lá, pra você ver. Que isso? O cara trouxe mesmo. Só tem um detalhe, velho. Tá muito gelada. Tá muito gelada? Corpo quente corre de fazer mal. É mesmo. Aquela de... A garganta vai... Chega. Rapaz, olha aqui pra vocês verem, ó. Pega aí que eu vou levar pro parceiro lá. Vou pegar essas duas aqui. É o senhor que é o Thales? Opa, nois. Vamos lá, então. Eu vou fazer o seguinte, parceiro. Você tá com cara que pega mais peixe que ele. Então eu vou deixar as caixinhas. Essa tá gelada, hein? Olha aí. Que tipo? Tá bom aí? Obrigado. Meu parceiro. Fala um oi aí pra turma, Gabriel. O Gabriel acabou de chegar no caiaquezinho. Ele tava pra lá. Vai entrar na água também, meu filho? Ah, tá bom. Tomar um banho, né? Talvez. Nós estamos aqui, galera, ó. Olha aqui. Dentro da árvore, amarramos o catamarã. O Gabriel chegou no outro caiaque. Amarrou aí, ó. Nós vamos agora banhar todo mundo aqui, ó. Pera aí. Deixa eu subir da árvore aqui. Pera aí. Será que tá bom? Olha aí pra você ver, ó. Será que tá bom? Você tá doido, moço. Tem vida mais barata, mas não presta, não, viu? Não presta, não. Eu não gosto, não. Aí, ó. Perdeu uma carretilha de dois mil e quinhentos reais. Completo. Caiu ali, ó. Ó o boto aí, ó. O Tales desceu oito metros de fundura, mas não conseguiu chegar no fundo lá. Tá dando quinze. E agora embaçou a lente dele agora ali, ó. Agora que ele não vê mesmo. É. É. Tá dando uma roda de caiaque. Gabrielzinho. Indo no vácuo também na mesma onda. Capotou o caiaque. Vamos ver pra subir aí, ó. Aí, garoto. Pô, cara, ser atleta é outra coisa, hein, velho? Nem muda a respiração. Aí, ó. É isso aí, galera. Aí. Eu queria ser que nem ele. Não precisava puxar o caiaque. Ir com o corpo, né? Mas é isso aí. Então, vamos lá, galera. Vai aí, Tales. Ah não, Tales doido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Gabriel. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que que você acha que um caboclo vem na pescaria e fica três dias sem tomar banho? O que que você acha? Cê ficou três dias? Aí, aí você fala pro cara assim, não, moço? Pô, você quiser? Ah, tá um saboretil, não, eu sou só mãe no último dia, na hora de ir embora. Mas isso não é o Tales, não, né? Não, imagina. O Tales faz isso, não. Isso é a técnica pra pegar peixe. Por que será que só eu que peguei peixe e não peguei? É, agora tá explicado. Eu tô de cheirozinho, não peguei porra nenhuma. Agora o cara perdendo três gimos. O cara fica passando protetorzinho e perfume pra pescar. Ah, moço, aqui você tem que chegar é fedido. Se não chegar fedido, não pega peixe, não. Tá vendo aí, né? É, vivendo e aprendendo. Começa a fazer isso. Você já faz isso lá na cidade, Gabriel. Encerrando mais um passeio aqui no Serra da Mesa, nós estamos aqui recolhendo a traia agora pra ir embora. Aí, pessoal. Tamo indo embora agora. A sarinha é minha aí, ó. Frangão Caipira aí. Obrigado aí a todo mundo que acompanhou a gente aí até agora. Que Deus abençoe a vida de cada um. E que vocês tirem um tempinho também pra sair, dedicar um momento aos amigos, à família, porque ficar só na cidade, na cidade. Tem muita gente que fica aí olhando, acha bom, acha bom, mas não vai, não tira. Tem que ir, gente. Tem que ir, aproveitar. A vida é curta. Covid tá aí matando, gente nova indo embora. Então, vamos aproveitar os momentos com as pessoas que a gente ama. Tá próximo de amigos, que a gente não sabe do dia do amanhã, a qualquer hora, Deus pode levar a gente. Então, vamos aproveitar aí o momento, com cada um. Então, fiquem com Deus, turma. Até mais. Música Música Música